Depressão da mãe não me derrubou Minha força foi ainda maior Tive um acidente mas não me derrubou A força da mente é bem maior Fui humilhado mas não me derrubou Minha força foi ainda maior Seu comentário também não me derrubou A força da mente é bem maior Para que tentar derrubar quem está habituado A ser derrubado és o arrombado Podes ir tentando deixa-me de lado Estás a olhar de lado mas nem sabes metade do que tem passado E o que digo é verdade eles estão falando da minha capacidade Porque não tenho fama nem tenho contrato Se fosse um gajo famoso eles nem tentavam Mas estão a ver a persistência que eu tenho Calei a boca a muitos que só falavam Isso foi graças à força e ao meu empenho Minha vida não foi tão difícil mas digo Nunca vai ser fácil ver a tua mãe sofrer Mas hoje eu não desisto não quebro e consigo Porque eu vou atrás do sonho sem nada a temer Eu vi-te a tremer na altura da true Para ser não basta parecer eu nunca quis ser como tu Minha cruz são os do momento Já que não tive uma equipa persistente Mas eu falei com Deus e ele disse bem na minha frente Não precisas de cruz eu sou a tua gente God bless my old body e God bless a minha mente Eu estou a trabalhar na sauna para tornar a minha rima mais quente Depressão da mãe não me derrubou Minha força foi ainda maior Tive um acidente mas não me derrubou A força da mente é bem maior Fui humilhado mas não me derrubou Minha força foi ainda maior Seu comentário também não me derrubou A força da mente é bem maior Dedicação a todos os batalhadores Todos aqueles que já passaram por um grão de sofrimento na vida e ainda estão cá Para aqueles que ainda há 100 Não caíram num buroque de fim Para aqueles que já decidiram sair do buroque de fim Para todos os lutadores Para quem ainda tem sonhos e corre atrás Essa é a minha medicada do fim do coração A quem não desiste dos seus sonhos Nós nunca tivemos nada Nós não precisamos de nada mais Para continuar a lutar por isso Quem não tem nada a perder Não tem nada a temer Xau, how you do this?